Bom dia, hoje nós vamos fornecer maçã e couve para os pássaros, depois eu dou uma filmatinha melhor em quase todos, mas em breve vai ter uma surpresa aí para vocês, vai ter uma surpresa, e deve ser na semana que vem. Eu gosto sempre de unir frutas, legumes, verduras, porque dá uma composição maior de sais minerais, vitaminas, etc, etc, para que eles possam se beneficiar mais, e também a variedade faz com que eles comam bem mais. Vou dar uma mostrada neles aí um pouquinho. Vamos aí para o vídeo aí, para os pássaros, daqui a pouco eu mostro os pássaros. Começando hoje com caçulinha, tudo bonitão aí. Caçulinha, maçã, E a couve ali no fundo, ali. E ele é isso aí, ó. Ele é bonito. Ele estava até com menos, eu comecei a filmar, ele ficou... Vergonha, no talo da couve, no lugar onde tem mais vitamina. Esse é esperto, muito esperto. Judite, a mãe do caçulinha, a mãe do rapinho. Também estava com menos, aí ficou com vergonha. Não é, Judite? Vou pegar um ângulo aqui, melhor. Ah, picadinho, leve. É muito bonita. Manzona. É uma manzona. Não é, não é? Tá bom. Casalzinho. Vamos ver o que que acontece, os dois. Filho do Moçum. O Suzinho. Se alimentando aí. Agora da couve. Escolando o bicaizé na maçã. E aí, a turma do Napinho. E aí, a turma do Napinho. Olha onde esse aqui foi se meter, ó. Olha só. Faz da couve se deliciando da couve, ó. Tô tomando banho de couve. Banho de couve. Todos muito curiosos, ó. Olha só que legal. Uma pausa. Todo mundo ficou em silêncio. Vou mostrar que eles são... Os dois ali comendo semente. O Lúcio. O Barbante, que eles tiraram o estresse. O Lúcio. E ali tá... A melancia. Melancia. O fogo, ela já tá toda molhada a melancia. Tá tomando banho de couve. Que a água, né? Eu limpo direitinho. Lava as hortaliças. Verduras. Antes de dar pra eles. E aí, ela tá ali. Tá tomando banho. Olha só como que ela tá toda molhada. Ah, a melancia. Ó. Que melancia que essa aqui adora melancia. Muito bonita. É isso aí, galera. Finalizando com a turma do Napinho. É isso aí, galera.